Ah, Brasil! Brasil! Solta a bola! É isso aí! Uhhh! Uhhh! É fuboco! Solta a bola! 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 Ai, 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 ai! Solta a bola! Seu gol! Cuidado! Segura! Vai jogar Luiz! Caca a foto! Vai jogar o gol! Vai jogar o gol! Vai jogar o Né. Vai jogar o Né. Vai jogar o Né. Vai jogar o Né. Força lá! Agarra! Vai, superior! Vai, papai! Vai papai! Olha papai! Puta papai! Vai jogar! Vamos jogar! A gente vai jogar! Chega! Vai jogar! Vamos, Claude! Vai, Marcelino! Aaaaaah! Aaaaaah! Não é que ele se voa? Sei lá, disse alguém da outra... Aplausos 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 Puta que é o pariu Aplausos 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 Obrigado.